Convoquei todas as piranhas no grupo dos atos Cadê a mochila? Aqui, moçã Aliás, não é aqui não, né? Me dá a mochila É aqui, nesse aqui, moçã Não é aí Não tem mochila pra tu não, doidão Não tem mochila pra tu aí não, doidão Tá bem, tá bebendo no meu estabelecimento Tu tá achando que é o que, é? Ideias, é, pai, é, teu pai, criança Meu Deus É, não, pai É, pois tá precisando mudar de pai Viu que pai é esse que bebe perto da filha Eita Eita, teve lacre O pai, viu, o moço da loja falou que ia pra eu trocar de pai Filha Porque eu vou estar bebendo na minha frente Você tá fazendo isso comigo? Não, não foi eu que falei, foi o moço Eu vou bater nele, cadê ele? Não, amor, vamos só fazer a mochila e vamos embora, pelo amor de Deus Não, agora eu fiz Pô, ele vai ir Cala tua boca aí, moleque Cadê ele? Cadê ele? Cadê você, eu sou idiota Se tu bater em mim, tu vai se ver aqui Eu vou te rasgar aqui, viu, moleque Eu vou te rasgar aqui na minha frente Mozão, para, mozão Ele que vai falar assim Eu vou te rasgar aqui, se tu é bom ouvir tua mulher E a tua mulher é bem da bonita, hein Tu tá sozinho, moça Cadê ele? Não, eu tô namorando Meu Deus, o tio nem faz alguma corretada em cima de mim É, eu sou gostoso Meu Deus Mozão Sai daqui, sai dessa porta Eu não vou sair daqui não Não vou sair daqui não Tá achando que é quem? Tá achando que é quem? Não vou sair daqui não Seu bêbado Sai daqui, filha Você fez sua mochila? Sim Vamos, vamos embora É, vai embora mesmo Eita, meu Deus Meu Deus, que fruto Não, não, relaxa É a Pandora aqui? Sim Vocês não estão vendo a mochila aí não? Não, não Não, não Mãe querem tirar minha chupeta Não, não, não Vamos não Que isso, que isso Você vai entrar aqui Corre, filha Corre, filha Vou pegar essa chupeta dela Não, não Ela vai ficar com chupeta assim Vem, filha Corre Mete o pé, filha Mete o pé Vem, filha Derruba ele Mete o pé, filha Preciso de uma mochila Tem como alguém me patrocinar, não? Rapaz, juro pra você Que eu acabei de pagar o dinheirinho